Música E aí a gente conheceu, por acaso também, nessas pesquisas loucas que a gente tem que fazer, a gente conheceu a boneca Bayomi e a gente, no primeiro momento, a gente já se encantou. Porque como um pedaço de trapo, qualquer pedaço de trapo pode se transformar num brinquedo, numa boneca, e aí quando a gente conhece a história, fica mais mágico ainda. Música Eu escolhi fazer a boneca Bayomi por essa questão mágica que eu acredito que um pedaço de pano pode ter. Música Música Música